Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui pra vocês Eu tô até com a moto parada aqui num ponto que não é aleatório, né? É um ponto bem estratégico para o vídeo que eu vou fazer hoje Primeiro eu vou contar um pouco, uma parte aí da minha história Hoje eu trabalho de motoboy, né? Eu comecei a fazer a entrega delivery pela Uber Eats Logo que lançou a Uber Eats aqui na cidade Hoje eu comecei, né? Que eu fiz o cadastro antes de inaugurar, né? Bem antes de inaugurar eu vi a publicidade deles no Facebook Eu olhei e achei meio estranha a ideia ainda um pouco Aí eu pensei em cadastrar, não cadastrei Aí depois de uns 4 dias eu fui e falei, não, vou cadastrar naquele negócio Aí procurei, achei e cadastrei, sabe? E na época eu tava parado, tava desempregado Tinha um centavo no bolso, velho Aí foi um jeito que eu arrumei pra ganhar dinheiro Me salvou na época muito demais da conta, velho Trabalhar na Uber Eats foi uma coisa assim que chegou em mim e ajudou bastante, velho Bastante, graças a Deus Daí eu me cadastrei Eu lembro que no começo, quando inaugurou nos 3 primeiros dias 3 primeiros dias da Uber Eats aqui na cidade A gente ia pra um ponto aí que eles mandavam Ficava lá 4 horas logado, velho Nos 3 primeiros dias você precisava ficar só 4 horas logado Você ganhava 100 reais, a gente ganhava 100 reais, né? E eu ganhei 100 reais durante 3 dias Deu 300 reais só pra mim ficar logado Não caiu nenhuma entrega pra mim Teve pessoas na época que já tinha mais malícia Que na hora de fazer a ficha lá colocou os 3 horários, né? Porque tinha 3 horários, eu coloquei só 1 horário Teve pessoas que colocaram os 3 horários Daí então a pessoa ficou os 3 horários Então ganhou 300 reais, 900 reais durante os 3 dias Isso foi logo no começo, quando inaugurou, mano Estava dando dinheiro assim, ó, pra todo mundo Você convidava pessoas pra participar do aplicativo lá Fazer entrega, ganhava dinheiro Era dinheiro reveria Investiu bastante, né? Pra divulgar a Uber Eats Daí, galera, eu lembro até que na época Eu me cadastrei como bike Eu nem tinha bike Eu peguei a bike emprestada Uma bike lá que tinha lá em casa do meu pai Peguei ela emprestada pra me rodar Hoje em dia eu tenho a tenebrosa aqui, igual eu já falei Só que eu comecei com um bike, sabe? E, nossa, véi E... Foi uma época assim, né? Eu não tinha outra coisa pra fazer Igual eu comentei aí Quando eu via publicidade, eu pensei Nossa, será? Porque eu nunca tinha visto, né? Fazer entrega de aplicativo da Uber De bike Foi a primeira vez que eu vi isso Aí deu certo, graças a Deus Eu lembro que eu ficava muito aqui no Burger King, mano Eu passei por ele ali agora Ele tá na rua de baixo, aqui as costas dele Onde eu ficava Ficava muito ali no Burger King Pra pegar a entrega do Burger King Ali da Uber Eats E caía muita entrega Era o melhor lugar pra pegar a entrega Era do Burger King Por isso que eu tô gravando o vídeo aqui perto Porque eu vou fazer um pedido ali Eu quero que venha um bike Entendeu? Eu quero que venha um bike É... Buscar a entrega Trazer a entrega pra mim Se eu estivesse lá em casa, por exemplo Não ia ir um bike Eles iam mandar um motoboy de moto Entendeu? Aí como eu tô perto do local Provavelmente Eles vão mandar um bike Aí vai dar certo Eu fazer o vídeo que eu quero fazer Sem mais delongas, né galera? Vamos pro vídeo aqui Eu vou... Entra na Uber Eats aqui Vamos dar o endereço Aí Vou pôr esse endereço aqui E vou pôr O nome do meu canal Do YouTube Eu vou pôr como Como se fosse o meu nome aqui Entendeu? Será que tem como? Tá como eu tô ali Zá para ele lá 4,45 Previsão da chegada Nossa, eu vou pagar 6,44 6,44 Ganhei 20 reais de 20 reais de bônus Galera, eu consegui fazer o pedido aqui O rapaz parece que já está lá Retirando o pedido Nossa, não sei se ele é bike Já deve estar para chegar aqui Enfim Consegui fazer, me demorou A polícia já passou aqui Porque eu estou aqui parado Aqui nesse bairro E passou uma viatura Eles vão mandar um cara Que tem moto Não é bike Mano, não dá para escolher também Eu queria que fosse um bike Mas não dá para escolher Deus mandou ele Vai ser ele então Mandou uma mensagem para ele aqui Já para identificar ele Que eu estou aqui na porta da casa Para ele saber Que eu não moro ali, entendeu? E aí, filho Beleza? Não, é na frente Não, é aqui De frente o número aqui Quanto que deu esse lanche aí? 6,44 Esse trabalho tem muito tempo na Uber Eats? Tem um ano e pouco Tem um ano e pouco Você gosta de trabalhar na Uber? Ah, eu estou de boa até agora Deixa eu te perguntar aqui, mano Quantos que você já ganhou assim de gorjeta? Gorjeta? Depende Eu queria fazer assim Eu queria fazer 3 perguntas para você Cada uma valendo 10 reais Você topa? Tipo assim Se você acertar as 3 Você leva 30 reais agora Se você acertar as 2 Você ganha 20 Mas se você Se você acertar só uma Aí você não leva nada Pode ser? Então tá Primeira pergunta Uma pergunta fácil Qual que é o meu nome Que você veio trazer a entrega agora? Acertou Aí Estou falando aqui Sua pergunta fácil Só para Só para fazer um jogo aqui agora Você está um ano na Uber Eats Trabalha um ano Eu também Quando eu comecei a rodar Eu rodava na Uber Eats Daí Você sabe que ano Que a Uber Eats inaugurou Aqui na cidade? O ano não Chuta aí Tipo Nós estamos em 2020 Tem um ano já que você trabalha Ela já tinha inaugurado Antes de um ano Sem entrar Já tinha começado aqui Chuta aí 2018 2019 É um dos dois 2018 Acertou 2018 2018 Finalzinho 2018 Foi quando eu entrei Foi em dezembro É Qual que é esse lanche aí Que eu pedi? Não Não O lanche é mais difícil Essa pergunta Mas Ele vem refrigerante ou não? Não Não vem refrigerante? Ele não vem refrigerante Ele é o primeiro lanche Que indica ali Promocional Ele é só os Os sanduíches Sem refrigerante Então No caso Você acertou as três Vou te salvar em 30 reais Aqui para te fortalecer Obrigado Você já ganhou 30 reais de gorjeta? Não Não? Até hoje não Até hoje também O máximo que eu já ganhei Foi 25 De gorjeta É Só para nós Só para descontrar aí É nóis Tem Frio fixo Motovlog Meu canal Eu vejo isso Então Quando o grupo está Da Uber aqui Então É eu que faço Eu Você viu o último vídeo Então é esse aí Pode crer Mano aí Que coincidência Você assiste o canal lá E você caiu num vídeo Agora que eu estou fazendo Para o canal Obrigado Eu vou postar lá Tem problema Vou postar esse vídeo lá É nóis Obrigado Fechou Vai com Deus aí Boas entregas aí Para você Final de ano Feliz ano novo Para você Uma vida nova Para você e sua família Alô Aí galera O cara é Inscrito do canal Alô Eu sou eu Várias Várias Obrigado.